Extremamente ousado, o golpista se apresenta como da Rotam, grupo de elite da PM de Goiás. Promete emprego para as vítimas como vigilante. Exige o pagamento de uma taxa que seria para o exame admissional. E ainda pede para que a vítima o procure no batalhão policial, que fica no setor Alphaville, próximo ao autódromo de Goiânia. A Suellen está entre as várias vítimas do golpista. Natural do Pará, ela se mudou para a Goiânia com a filha. E na tentativa de conseguir um trabalho melhor, Suellen fez um curso de vigilante patrimonial. Assim que concluiu o curso, ela começou a distribuir currículos. E olhando no Facebook, se deparou com uma oferta de emprego. Sem saber, Suellen estava, na verdade, caindo no golpe do emprego. Esse homem, ele postou cinco vagas de vigilante no Facebook. Aí eu mandei mensagem para ele, perguntei se ainda estava tendo, se mulher se encaixava nas vagas. Aí ele pediu meu número, eu passei meu número para ele. Aí ele pediu meu currículo. Aí ele, dizendo ele lá, o golpista, comecei a conversar com o golpista. Ele disse que gostou do meu currículo. Para passar credibilidade à vítima, o golpista informou para a Suellen que a entrevista de emprego seria feita no batalhão da Rotam. Mas antes de agendar a suposta entrevista, ela teria que pagar uma taxa. O emprego seria no batalhão da Rotam. Ele falou para mim, antes de eu fazer a entrevista, para me transferir 200 reais para o exame adimensional. Eu lembro que ele me ligava muito, perguntando se eu já tinha feito a transferência, se eu tinha conseguido ir até o batalhão, se eu já estava me deslocando até lá. Desconfiada da suposta vaga de emprego, Suellen chamou um amigo e juntos foram até o batalhão policial, onde descobriram que tudo não passava de um golpe. Quando a gente chegou no batalhão, a gente já deu de cara com a mesma pessoa da foto do WhatsApp, aí a gente explicou que veio para uma entrevista de emprego, achava que era mentira, mas como a gente viu ele, a gente ia fazer a transferência naquela hora, para fazer o exame adimensional. Ele já falou, não, não faz, que é golpe, desde janeiro que estão aplicando esse golpe. O assessor de comunicação da Polícia Militar de Goiás afirma que não existe nenhum recrutamento sendo feito pelo batalhão da Rotam e que a promessa de emprego é um golpe. A Polícia Militar não faz nenhum tipo de contratação por telefone, por WhatsApp, por e-mail ou qualquer outro meio das mídias sociais. A Polícia Militar não contrata diretamente ninguém para trabalhar. Essas contratações acontecem por meio de licitação ou de concurso público. Uma outra vítima nos mostrou a conversa com o golpista num aplicativo de mensagens. A conversa começa com cumprimentos em que o golpista chama a vítima de combatente. Logo no início da conversa, o golpista informa a escala de trabalho, o salário e até os benefícios oferecidos, como vale refeição e transporte. Ele pergunta para a vítima se ela sabe onde fica o batalhão da Rotam e ainda encaminha uma foto da fachada da unidade policial. Durante a conversa, o criminoso informa que os exames admissionais no valor de R$ 100 são por conta do candidato ao suposto emprego e ainda exige dinheiro vivo e promete contratação imediata. Questionado onde seria feito o exame, o golpista informa que seria no próprio batalhão e em seguida muda de ideia. Ao invés do dinheiro vivo, informa a conta para fazer o depósito. A conta está em nome de Lívia Fernanda e pelo número da agência se trata de um banco que fica no bairro do Cordeiro, no Recife. Desconfiada, a vítima não fez o depósito e revoltado, o golpista informou que por pouco o vigilante não caiu no golpe. Fez deboche dos goianos e das pessoas que moram em Goiânia. Ele chegou a dizer que fez 200 vítimas em Goiânia, onde teria faturado R$ 6 mil com o golpe. O golpista diz que até policial caiu no golpe. Um deles perdeu R$ 1.400. Essa outra vítima também foi atraída através de anúncio de emprego na internet. Na conversa, o golpista se identificou como sargento da Rotam e ofereceu emprego numa empresa de segurança de um coronel. Assim como fez com as outras vítimas, o golpista informou escala de trabalho, salário e até o horário disponível. Durante a conversa, o criminoso informou os documentos necessários para a suposta contratação e pediu para a vítima entregar os documentos no batalhão da polícia. Quando pediu os R$ 200 para pagar o suposto exame, o golpista chegou a dizer que a clínica ficava na área interna do batalhão e prometeu reembolsar o valor pago pelo exame. Uma outra conta foi repassada para a vítima fazer o depósito. A conta está em nome de Marcelo Henrique e também fica no Recife, no bairro Santo Antônio. Pelo menos 10 pessoas confirmaram para a nossa equipe que foram vítimas dos golpistas. Muitas chegaram a fazer o pagamento nas contas indicadas pelos criminosos. Outras desconfiaram e não fizeram o depósito, que seria para um suposto exame admissional. Pelo menos três contas foram fornecidas pelos golpistas, todas abertas em agências de Recife, no Pernambuco. A ousadia dos golpistas é tanta que durante a conversa com as vítimas, eles chegavam a mandar fotos com a frente do batalhão de Rotam. Mandavam a localização e até o endereço do batalhão. Os golpistas chegaram até a agendar horário de entrevista com as vítimas na própria unidade policial. Os criminosos estariam usando fotos de um policial da Rotam e imagens copiadas das redes sociais do batalhão para aplicar o golpe. O sargento, que teve o nome usado pelos bandidos, registrou ocorrência na Polícia Civil por estelionato. O sargento contou na ocorrência que desde janeiro a foto e o nome dele estão sendo utilizados por criminosos. Fotos do policial em serviço também estariam sendo utilizadas. O sargento da Rotam relata que muitas vítimas estão indo até o batalhão procurando por ele. O sargento relata que um colega dele caiu no golpe e perdeu R$ 1.400. Num aplicativo com a foto do sargento, o golpista negociou a venda de uma arma. O depósito foi feito em nome de Marcelo Henrique Correia de Alcântara, também numa agência bancária do Recife. E esse delegado afirma que apesar do golpista usar a internet e redes sociais, o crime praticado é de estelionato. Se é um crime tipo de estelionato, apesar do meio ser internet, inclusive chama-se isso de crime cibernético impróprio. Que na verdade é a utilização de uma engenharia social por meio da rede mundial de computadores, por meio de redes sociais, para atingir a finalidade que a aplicação desse golpe em diversas vítimas e obter essa vantagem indevida. É muita ousadia, né, doutor? Usar um batalhão de polícia como referência para aplicar golpe. Exatamente. A gente investiga, é claro, que todos os tipos de crime, mas esse tipo de ousadia tem que ser combatido. Afinal de contas, é um órgão do Estado, um órgão respeitado, a polícia militar, um batalhão de rotam. Então é claro que isso daí tem que ser combatido com ênfase e esse indivíduo vai ser identificado e responsabilizado por isso. Tanto o delegado quanto o assessor de comunicação da PM orientam as vítimas do golpe a registrar ocorrência no site da Polícia Civil, através do campo Delegacia Virtual. Com as ocorrências registradas, a Polícia Civil dará início às investigações para identificar os criminosos. A gente pede, inclusive, que as vítimas que tenham caído, que tenham realizado esses depósitos ou transferências, ou procurem a Delegacia de Polícia para fazer esse registro, levando consigo o comprovante desse pagamento, dessa transação, ou inclusive possam fazer a ocorrência até por meio da Delegacia Virtual. Nesse caso, há a possibilidade de anexar, junto à ocorrência virtual, esse comprovante de pagamento, que é o meio necessário para que possam ser iniciadas as investigações. Essas tentativas de golpe têm que ser registradas. Qualquer cidadão que suspeitar de alguma tentativa de golpe, é necessário que se faça o registro, porque somente através do registro é que as autoridades policiais, os órgãos policiais, vão tomar conhecimento dos crimes ou qualquer tentativa de cometimento de um crime desse. Então, quer dizer, somente através dos registros é que começa a investigar, né? Com certeza, Olari. Se o cidadão não fizer o registro, muitas das vezes, alguns crimes nem chegam ao nosso conhecimento. As investigações serão conduzidas pela Polícia de Pernambuco, com o apoio da Polícia de Goiás. Por lei, a investigação é feita na cidade onde fica a agência bancária, que recebeu o depósito, e não onde mora a vítima. Apesar das contas usadas serem do Recife, o WhatsApp do golpista tem código 62 de Goiás. Mandamos uma mensagem para o número e, de fato, a foto que o golpista usa no perfil é mesmo do sargento da Rotam, que registrou o boletim de ocorrência. Me identifiquei como Fernando e quis saber se a vaga para vigilante ainda estava disponível. O golpista mandou uma imagem para confirmar a vaga, quis saber se alguém tinha feito a indicação e, em seguida, pediu o currículo. Questionado sobre o salário, ele afirmou ser de R$ 2.200. Golpes, assim, segundo dados da polícia, aumentaram 300% desde o início da pandemia. Por isso, é bom tomar cuidado para não ser a próxima vítima dos criminosos, que estão por aí oferecendo vantagens. Golpe do novo número do WhatsApp, golpe que a gente chama aqui do motoboy, que é aquele que vai na casa do idoso buscar o cartão. Na verdade, é uma gama de pelo menos 30 tipos de golpe, que eles têm um ciclo. Alguns golpes ficam em desuso durante um período e depois voltam a acontecer. Com incidência maior nesse período, como você bem lembrou, do golpe do novo número do WhatsApp, mas são vários golpes praticados à distância aí. E qual que é a orientação para as pessoas que, de repente, se deparam com uma situação dessa, doutor? Rolores, é sempre desconfiar de qualquer tipo de ação ou de transação que você tenha que fazer por meio de internet ou por meio de celular, sem que você conheça o site, sem que conheça a pessoa que está do outro lado ali da linha, do outro lado do celular. Notadamente, quando as conversas são feitas somente por meio de mensagem de texto, mensagem eletrônica, quando não é possível ver quem está do outro lado, é evitar fazer qualquer tipo de pagamento, qualquer tipo de transação, sem ter uma confirmação certeira de que quem está do outro lado é a pessoa que realmente está conversando.